Doutor, e se eu tenho um único embrião, será que eu congelo no terceiro dia ou no quinto dia? Importantíssima essa pergunta, por quê? Porque nós temos que saber qual é a paciente que nós estamos cuidando, qual é a história dessa paciente que está na nossa frente, qual é o laboratório que eu tenho e qual é a expectativa dessa paciente, ou seja, qual é a expectativa daquele embrião de realmente ser um embrião bom. Por quê? Porque nós sabemos hoje que as mulheres, depois dos 35 anos, têm mais embriões alterados do que embriões normais. Se eu congelo todos os embriões em D3, eu terei uma grande quantidade de embriões que não têm potencial de gravidez. Doutor Júlio, mas eu quero dar chance a todos. Perfeito, mas para dar chance a todos, você precisa fazer transferências de todos? E você acredita que se tem 38, 39 anos e vamos pensar que você tem 8 embriões, você vai ficar tranquila se transferiu 4 e não engravidou? Você estará tranquila? Eu posso te garantir que a grande maioria de mulheres que tem 39 anos e tem 8 embriões, vamos por aqui 8, elas tranquilamente podem ter 4 ou até 5 ou te diria que até 6 embriões, vamos ver 2, 4, 6, vamos por 5 embriões com alterações que não irão me dar uma gravidez ou vão me dar uma gravidez que produz abortamento. Então, 39 anos, tenho 8 embriões, estatisticamente essa paciente tem 5 embriões que não vão dar gravidez. Então, esses 5 embriões que não darão gravidez, será que você tem a paciência para transferir 2 e depois 2 ou até 3 numa segunda transferência? Você não engravidou e ainda você vai acreditar que está tudo bem? Então, é aí, hoje, eu prefiro esses 8 embriões, deixar que evoluam até um quinto dia, sexto dia no estágio de blastocisto e aí a gente consegue selecionar de maneira natural, porque o que não tinha energia não vai evoluir, os que tinham informação muito alterada, talvez eles vão ficar no caminho e vão ficar sim alguns embriões que vão ficar sim alguns embriões que terão informação alterada, mas muitos de informação alterada, eles ficarão no caminho e eu não preciso transferir. Então, se eu tenho um único embrião, eu sim espero até o quinto dia, mas depende muito da história dessa paciente. É raro que hoje, em nosso laboratório, que desde 2016, fazemos culturas de embriões até o estágio de blastocisto. Então, levamos mais de 5 anos com uma experiência imensa com o estágio de blastocisto. E hoje, eu lembro de uma apresentação que deu um grande amigo, o Erivelton Laureano. Erivelton Laureano, ele cuida da experiência das pacientes e ele estuda como as pacientes de fertilização in vitro se sentem durante o caminho da fertilidade, como é a experiência, onde que elas sofrem mais, por que as mulheres desistem dos tratamentos, por que elas deixam de engravidar, por que elas não engravidam se elas têm chance realmente de gravidez. E acontece que, hoje, estava assistindo uma das aulas do Erivelton e ele postou uma avaliação que muitos médicos dizem que não é assim, mas um dos grandes pontos nos quais as pacientes deixam é pelo desgaste psicológico. E eu sei, tem muitos médicos aqui no Instagram que falam, não, não, o desgaste psicológico não é uma das principais causas, não é uma das principais causas para desistir dos tratamentos. Hoje, informações de 2020, sim, desgaste psicológico, desgaste físico e baixas chances, baixas expectativas de gravidez são três pontos importantíssimos para as mulheres deixarem de fazer tratamento, o que conclui em que elas não conseguem uma gravidez, porque se você desiste, você não terá tua gravidez. Então, o que acontece? É importante, talvez, filtrar os embriões, esperar até D5, D6 e congelar só depois? Doutor, mas por que congelar? Congelar porque, às vezes, o embrião que chega a blastocisto, ou talvez não precisa congelar, talvez podemos transferir, mas como estamos falando de congelamento, um ponto importantíssimo é isto, esperamos até o quinto dia ou não? E quando a gente espera, nós estamos filtrando esses embriões. Doutor, mas a paciente pode ficar sem embriões? Mas ficar sem embriões é mais saudável psicologicamente, nunca é feliz, nunca, jamais é feliz, mas é mais saudável você não ter contato com o embrião, o embrião não evoluir, sobretudo se você foi muito bem instruída. Se teu médico te diz, olha, nós estamos deixando o embrião hoje, porque queremos chegar a um embrião de alto potencial. Por quê? Porque se você já fez FIVs, você já sabe o que é estar em contato com o embrião, ter recebido esse embrião no teu útero, ter passado pela transferência, que para mim é o momento mais emotivo da fertilização in vitro, porque é o momento no qual eu estou devolvendo essa vida que foi formada daquele óvulo, daquele espermatozoide, juntamos, foi formada essa vida, e está voltando e estamos tentando dar chance a essa vida dentro do útero da mãe. Então, se eu coloco um embrião que tem um potencial maior, eu fico com uma expectativa muito grande. E as mulheres, por mais que você diga, olha, teu embrião é fraquinho, fraquinho, eu não faço isso, mas já ouvi, olha, teu embrião é fraquinho, mas vamos dar chance para ele, vamos dar chance para ele com pouquíssimo, com pouquinha, tem pouquinha chance, mas tudo bem, você está tranquila, você já sabe. Não existe. A paciente, por mais que tenha, a mulher, o casal, por mais que tenha um mínimo, mínimo de chance, no momento que você transferiu, ela se sente que está grávida, ela está com seu embrião, e ela vai esperar por um positivo. Então, que a gente espere até quinto, que se chama D5, D6, ou D7, para poder selecionar esses embriões, realmente leva você a que no dia da transferência a gente tenha uma chance maior, ou se eu farei biópsia, e alguma de vocês perguntou se a biópsia era nesse, se eu estava de acordo, e sim, em alguns casos sim, porque mulheres que terão muitos embriões, e poucos embriões com chance de gravidez, selecionar os embriões, pode ser muito bom para impedir que ela faça um monte de transferências, passe por um monte de transferências negativas. E aqui, falamos de uma maneira preservar a fertilidade, e preservar a fertilidade durante um tempo, porque em algumas mulheres, por exemplo, antes de passar para preservar a fertilidade, quero terminar com a história de uma de vocês que me perguntou, me perguntou o seguinte, doutor, se eu tenho só um óvulo, e tenho um único embrião, é melhor congelar ele, ou já transferir? E depende muito da tua idade, se você tem 30 anos, e quer ter um único filho, 30 anos, tive um único óvulo, essa mulher com 30 anos, teve um único óvulo, é porque tem baixa reserva ovariana, um único óvulo, um único embrião, será que é bom, será que é bom transferir? se você pretende ter um único filho, sim, se você pretende ter mais filhos, aí sim, levo meu embrião até o estágio de blastocisto, indiferente da idade, e, se o embrião chegou, eu posso congelar, então, estou preservando, meus embriões, uma preservação da fertilidade, para o futuro, porque, vamos congelar um, e doutor, posso fazer mais uma captação de óvulos, fertilizar, e mandar ele para, para guardar também, e só no terceiro, eu faço a transferência, de um deles, por exemplo, porque uma mulher de 30, 32, menos de 35, por cada embrião, tem uma chance, quase de 50% de gravidez, 40, 50%, com um único embrião blastocisto, as chances realmente são altas, então, e por mais que vocês acreditem que não, mas são, então, será, que vale a pena, congelar embriões, e sim, é aí, onde vocês têm que entender, que o congelamento de embriões, com a técnica de altíssima qualidade, que temos hoje, com laboratórios, de ótima qualidade, você consegue, esperar teus embriões, que eles evoluam, tudo o que eles têm que evoluir, e uma vez que evoluíram, até o estágio de blastocisto, você pode congelar, doutor, eu estou no interior, do Brasil, meu laboratório, eles não estão acostumados, a congelar em quinto dia, meu médico diz, que é melhor congelar no terceiro dia, o que fazer, congelem no terceiro dia, porque doutor, se o doutor fala, que é melhor congelar no quinto dia, e, e me diz que agora, eu posso congelar no terceiro dia, porque meu laboratório diz, sim, vocês têm que entender, muito bem, muito bem, que, teu médico conhece, teu laboratório, eu conheço, meu laboratório, teu médico conhece, teu caso, eu conheço, minha paciente, teu médico sabe, como ele vai lidar, e quais são as expectativas, desse embrião, talvez evoluir de maneira normal, e aqui é onde, entra em jogo, a qualidade do laboratório, e vocês não tem que se preocupar, estou, estou no laboratório, que não tem controle, não tem normas, isso como o laboratório, que eu uso, tem, não tem controle de qualidade, em tempo real, não tem uma experiência, de 20 anos, de desenvolvimento, na área de fertilidade, não é sempre possível, atingir todos os melhores, então, se você está na tua cidade, tem um laboratório, e teu médico diz, congela no terceiro dia, eu estou de acordo, e provavelmente, se eu estivesse lá, naquele laboratório, naquela cidade, talvez eu diria, sim, congelemos no terceiro dia, porque você terá, maiores chances, de gravidez, se fazemos dessa maneira, mas, se você não pode levar, minhas condutas, de Campinas, São Paulo, de um laboratório, com um controle de qualidade, etc, 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 para todos, não podemos universalizar, inclusive, nos congressos internacionais, isto está muito claro, e em pacientes, que têm, má resposta, pacientes, que têm, idade avançada, muitas vezes, se sugere, congelar os embriões, em terceiro dia, porque algum embriãozinho, em alguns laboratórios, talvez, não evoluiria, e sim, poderia evoluir, dentro do útero, dessa mulher. e não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça,